A 19 de setembro de 1761, no reinado de Dom José I, é proibido o transporte de escravos para Portugal, assim como o tráfico de pessoas no país. Há 260 anos, Portugal foi pioneiro na abolição do tráfico de escravos na metrópole, declarando libertos e forros os escravos que entrassem em Portugal. Foi um primeiro passo para a abolição da escravatura. A abolição do tráfico de escravos no tráfico de escravos no tráfico de escravos no tráfico. A abolição do tráfico de escravos no tráfico de escravos no tráfico de escravos no tráfico.